Estou a conversa com o Sr. Cono Francisco Couto, aqui na qualidade, tem várias responsabilidades na Aquila César, desde a liturgia, é reitor do santuário do Nosso Senhor de Conceição de Viçosa, é parco, é professor do Instituto Superior de Elogio de Ébrea, mas aqui hoje nesta conversa na qualidade de uma nova responsabilidade, para si não é estranho, porque sempre teve ligado também à Juventude, mas da Pastoral Juvenil, e com este legado, que ainda todos nos recordamos e ainda muito fresco, da Jornada Mundial da Juventude em Portugal, que mexeu e que surpreendeu toda a gente, e sobre todas as expectativas do Sr. Cono, muito obrigado. Em primeiro lugar, também ficou surpreendido com a Jornada Mundial da Juventude. Digamos que sim, porque dizia-se que não havia jovens em Portugal, como é que seria? Sim, foi, vivemos em todo o lado, e vindo dessas dificuldades, diria o quase tempo de crise de família, que depois se espalha também aqui em que são os Juventus e a construção familiar, em todo o lado, quer dizer, e sobretudo a Europa, não é? A Europa está com um grande déficit cristão, mas depois também não tem a ver só com isso, mesmo nas outras situações da vida, sociais e tudo mais, políticas inclusive, uma grande falta de compromisso destas idades. Sim, diria que, voltando à pergunta, que me surpreendeu a resposta, mas ao mesmo tempo esperava, desde o princípio que disse, que teríamos mais gente que a Polónia, apesar de todas estas possíveis vicissitudes, e tivemos o mesmo que a Polónia, basicamente, uma milhão e meio de pessoas, pelo menos naquele dia, o que foi fantástico, de facto. Provavelmente esperaria uma resposta melhor de Portugal, mas ao mesmo tempo percebo o porquê, talvez de não se ter conseguido ainda, mas deixa-nos perspectivas de futuro, com certeza. na Diocese, sentiu que mexeu, foi fundamental para agitar as águas e também para fazer uma prova de vida, pensava-se, a juventude está reduzida a pouco, portanto, estamos numa zona desertificada, não é? A Poloncia é mais investida, os jovens aos 18 anos vão para fora, vão estudar, e parecia assim que não havia nada, mas afinal havia, eles juntaram 15 copos, portanto, ainda juntaram os milhares jovens. Até poderia ter acontecido mais, julgo eu, se se calhar, provavelmente, tivéssemos todos um bocadinho mais de cuidado e atenção, porque há mais, houve mais gente a querer ir, e houve gente que não pertenciou a copos e foi, portanto, diria que poderíamos ter feito algo mais, e que podemos fazer agora, porque também, não entendo que seja boa política, não quero que seja trabalhar para eventos, mas sim, que haja uma continuidade para que o evento seja o corrolário de um caminho, mas seja também depois o ponto de partida para outro caminho, ou mesmo o caminho consolidado, animado e se calhar com perspectivas mais amplas para um outro momento. Eu acho que sim, que também ao mesmo tempo há uma surpresa, não é? Sobretudo houve uma provocação, e essa provocação estávamos a precisar dela, para uma certa procura, não é? Porque estar à espera que os jovens vientem connosco, pedido que se criem grupos de jovens, não funciona. Os jovens, neste momento eu sinto que têm, têm querer, têm vontade, até estão disponíveis, mas acho que têm alguns receios de tomar essa iniciativa, mais do que ter poucas ideias, ainda têm fragilidades que é preciso combater. Precisam de algum suporte, logicamente. Em contrapartida, temos outros, a equipa da Pessoa de Júnior é fantástica, por exemplo, não é? Tem iniciativa, tem projeção, tem criatividade, tem vontade, estão sempre em cima do acontecimento. Temos surpreendido, positivamente, e tem sido um gosto sentir-me acarinhado por eles, não é? E agora é já um primeiro momento, nesta caminhada que dizia sustentada, porque já vinha também antes esta organização do Dia de Ossão da Juventude, que há uns anos era no sábado de Ramos, digamos assim, e agora passou para o domingo do ano litúrgico, não é? Na véspera de Cristo Reito. Este ano será, assim, este primeiro sentir o pulso dos frutos da JMJ. As expectativas é que há para este encontro que será em vendas novas. Olha, vamos aguardar, não faço a mesma ideia. Eu sei que há alguns números já circulados em inscrições, estamos a ter inscrição. Não é por uma questão de controle, é porque, de facto, estamos também a cuidar um bocadinho da segurança, não é? Tem que ter a ver um bocadinho da segurança com os clubes. Mas, ao mesmo tempo, ficamos com uma ideia das participações. Estava a aumentar, agora, nesta semana, começaram a aumentar um pouco as inscrições. Gostava de ver um bom número, mas também a questão não é bem o número, é mais também um bocadinho é o compromisso, não é? E quem está, acho que se quer comprometer um pouco. Aguardo com expectativa, mas, sobretudo, procuraremos que o encontro seja o encontro da esperança, não é? Porque vai ser o tema também. E encaixado em duas dimensões que acho que é importante para aqueles que estiverem, depois poderem levar para casa a esperança e a oração, não é? E que programa é que vai desenvolver esses dois temas? Apoiado nestas duas dimensões, a partir do desafio do Papa para o tema deste ano, será a esperança. Começaremos exclusivamente por isso, por uma pequena catequese, depois do acolhimento, uma pequena catequese que nos falam nesta dimensão e da juventude, como também a esperança de um mundo, não é? Ainda que seja já o agora de Deus, não é? Na prática também funciona assim. Para depois nos sentirmos reconhecidos com a Eucaristia, portanto amanhã será isto, basicamente. Para a tarde, termos adoração contínua ao Santíssimo, em que os jovens, livremente, irão passando pelo Santíssimo, está 15 minutos, 20, o tempo que entenderam, mas uma presença contínua, com disponibilidade também dos sacerdotes, para a recuperação interior e vital e eclesial de cada um, portanto, para as confissões. Depois o programa terá workshops, em várias dimensões, ligadas à oração, precisamente, para a ação divina, liturgia das horas, a música e o serviço na liturgia, portanto, os acólitos, e penso que uma dimensão de silêncio, e ainda estamos aqui, pronto, a ver se... E depois uma feira vocacional, ou seja, tentámos que todo o processo deste encontro tivesse também esta implicação vocacional, precisamente pelas dificuldades com que todos os excessos passam, porque estamos a sair de uma semana de seminários, também muito interessante, e que os jovens se sintam desafiados, nestas duas... na dimensão ao que for, portanto, a questão vocacional em todas as dimensões, a religiosa, a consagrada, a sacerdotal, a familiar, o que quer que seja. e terminar em festa para levarmos a alegria da juventude à casa de cada um com um concerto, com a ajuda de uma banda que também já participou na Jornada das Mulheres. Exatamente. Então, quero deixar assim um convite para quem nos ouve, mais jovens, menos jovens... Bom, eu acho que a ideia também de fazermos em vários locais diferentes, que será em Vendas Novas, neste momento, tem um bocadinho a ver com isso, também com provocar a localidade, provocar e reativar também o núcleo, que Vendas Novas também participou nas Jornadas, reativar um bocadinho também esta juvialidade que o Papa nos deixou, apesar dos seus 86, 87 anos, nos deixou um desafio muito concreto, a sentirmos chamados pelo nome e a darmos essa resposta. Hoje é hora de dar essa resposta, uma vez mais, com certeza. Portanto, o apelo é participar, a encontrarmos novamente, a recuperarmos os desafios, a juvialidade e a alegria da Jornada Mundial, mas a não ficarmos só num evento que aconteceu uma vez na vida, mas a sentirmos que, de facto, o Papa nos chama em Jesus a um compromisso com o mundo. e um compromisso cristão com o mundo. Portanto, este é o desafio e o apelo que eu faço, para que nos sintamos todos desafiados, de facto, a encontrarmos-nos com Jesus ali e a ver no outro a resposta que Jesus precisa que demos ao mundo. Sr. Paulo, muito obrigado, um bom dia. Um beijão de Deus a bem a todos. Eu é que agradeço, muito obrigado.